Marque na sua agenda, todas as quintas, a partir das 4 da tarde, você tem um compromisso marcado aqui, na Rádio Livre FM. Matheus Melo Machado, traz para você, programa Mente Circular, os fatos do presente, baseados em estudos do passado. E o que vivemos hoje, em pleno século XXI, é uma guerra da informação. Não se esqueça, toda quinta-feira, a partir das 4 da tarde, programa Mente Circular.